Davi, voltando lá na OZESP como que essa pressão e que muita gente fala que existe lá existe, não existe o pessoal toma antidepressivo, não toma por que que isso acontece, que você acha? Qual que é essa pressão? O que que é isso? Cara, essa pressão ela vem desde a criação da OZESP com o maestro Néstor sempre exigindo bastante da orquestra e querendo o melhor da orquestra eu acho que isso foi fundamental para a criação e para a excelência da OZESP hoje, e eu acho que assim, existem, eu sei de alguns colegas que tomam remédios até para ensaios até para ensaios, eu sei que tem alguns Mas isso seria no caso, tipo assim, a pessoa fica nervosa na hora do ensaio, tipo num teste ah, eu vou fazer um teste, aí toma aquele remédio. Assim, existe, olha só Ricardo, a gente, nós ensaiamos de terça e quarta e quinta e a gente sabe que está sendo gravado para as mídias, então assim tudo que a gente toca qualquer solo que a gente faz nós não queremos estar desafinados, não queremos errar você não quer errar nada você não quer errar você não quer fazer nada de errado porque aquilo vai ficar eternizado os concertos da OZESP são gravados pela TV Cultura são gravados pela própria OZESP tem concertos ao vivo então assim, você não quer notrealismos ao vivo não quer